Bebe, bebe a água que te deram pra tomar Bebe, bebe a água que te deram pra tomar Bebe, bebe a água que te deram pra tomar São Sebastião derrubou a cor na água que te deram pra tomar São Sebastião derrubou a cor na água que te deram pra tomar Bebe, bebe a água que te deram pra tomar Bebe, bebe a água que te deram pra tomar São Sebastião derrubou a cor na água que te deram pra tomar São Sebastião derrubou a cor na água que te deram pra tomar Música